Entrou na área, vai marcar, a todo o peito aqui, é gol! Música Porque na área do meu bairro, só tem jogador, porque na área do meu bairro, só tem jogador! A chuteira tá no pé, a torcida tá em pé, esperando a conclusão, o juiz vem apitar, a falta que ela faz, no meu coração! Música 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 Matador, camisa, nove, a chileira, eu sou, se clarear eu vou chutar, eu vou bater pro gol! Música 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 Música